Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o General Belgrano, o último navio a ser afundado por um submarino em combate. O jogo World of Warships patrocina este vídeo. Faltavam apenas 3 minutos para as 15 horas no dia 2 de maio de 1982, quando duas poderosas explosões abalaram o cruzador ligeiro argentino Ara General Belgrano. 20 minutos depois, quando se tornou óbvio que a embarcação não poderia ser salva, o seu comandante, o capitão Hector Bonzo, ordenou que o navio fosse evacuado. Da sua tripulação de 1.095 membros, 772 foram resgatados com vida, assustados, feridos e confusos. Eles ainda não sabiam, mas o seu navio tinha sido vítima de um ataque de torpedos lançados pelo submarino nuclear britânico HMS Conqueror, que estava dando cobertura à gigantesca frota naval que a Royal Navy tinha enviado para retomar o controle das Falklands invadida pela Argentina exatamente um mês antes. Em meio ao caos da evacuação, surgiu um herói, o tenente Martin Sgut, de 30 anos, que assumiu o comando de um barco salva-vidas, capturando em seguida imagens que se tornaram icônicas. Imagens que enviariam ondas de choque ao redor do mundo, desencadeando tempestades políticas e servindo como um lembrete pungente do verdadeiro rosto da guerra. Mas o nosso vídeo não começa na Argentina, mas sim na Filadélfia, mais especificamente no dia 3 de outubro de 1938, o dia em que o USS Phoenix foi comissionado na Marinha dos Estados Unidos. Pertencia à classe Brooklyn de cruzadores ligeiros, embarcações com um deslocamento máximo de 12 mil toneladas e um comprimento de 185 metros, armados, na época, com 15 canhões de 150 milímetros e 8 canhões antiaéreos de 130 milímetros. Eram muito velozes, alcançando os 32 nós e meio, o equivalente a pouco mais de 60 quilômetros por hora. O objetivo da classe Brooklyn era dar apoio e cobertura aos cruzadores pesados e porta-aviões, vindo daí à necessidade de ser tão veloz e tão ágil. A primeira experiência de combate do Phoenix veio no dia 7 de dezembro de 1941, quando a embarcação estava ancorada em Pearl Harbor, no Havaí. O ataque japonês desferido naquele dia, espalhou o caos e a destruição por aquelas instalações, mas o Phoenix escapou sem um único arranhão. E poucas horas após o ataque, já estava em missão no mar, tentando localizar, sem sucesso, os porta-aviões japoneses que tinham lançado aquele terrível ataque. O Phoenix participou em dezenas de grandes batalhas navais na Segunda Guerra Mundial, destacando-se nas operações de assalto contra as posições japonesas na Nova Guiné, e mais tarde nas Filipinas, com a embarcação desempenhando um papel ativo no bombardeio das praias que antecedeu ao desembarque norte-americano. Curiosamente, apesar de ter participado de tantas batalhas, e de ter sido alvo de inúmeros ataques, inclusive de kamikazes, apenas um marinheiro no Phoenix foi morto em decorrência de fogo inimigo. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou no Pacífico, em setembro de 1945, o Phoenix tinha recebido 11 Battle Stars como reconhecimento pelos seus destacados serviços no conflito. Em fevereiro de 1946, no âmbito de um gigantesco processo de redução da marinha norte-americana, o Phoenix foi colocado na reserva, tendo sido descomissionado em julho daquele ano. Como as embarcações da classe Brooklyn tinham sido muito modernizadas durante a guerra, no final dos anos 40 e início dos anos 50, eram vistas como embarcações muito modernas e capazes. E por isso, muitas foram vendidas para outras marinhas, inclusive para o Brasil, que adquiriu duas embarcações, a Barroso e a Tamandaré. A Argentina também adquiriu duas, com uma delas sendo justamente a Phoenix, rebatizada em 9 de abril de 1951 para ARA, General Belgrano. No dia 29 de abril de 1982, o Capitão Bonzo, ao comando do General Belgrano, tinha uma missão muito importante, patrulhar Birdwook Bank, ao sul das Falklands. No dia seguinte, 30 de abril, o General Belgrano, navegando fora da área de exclusão naval, foi localizado pelo submarino britânico HMS Conqueror, que iniciou a sua perseguição. No dia seguinte, 1º de maio, o Almirante Juan Lombardo, ordenou que todos os navios argentinos, lançassem um ataque total, contra a frota britânica, na noite do dia seguinte, 2 de maio. Por isso, naquele dia 2 de maio, apesar do General Belgrano estar fora da zona de exclusão naval, o Capitão Bonzo admitiu, posteriormente, que estava manobrando, e não se afastando da frota britânica. E que, como é óbvio, seguiria a ordem dada pelo seu Almirante, para atacar os navios britânicos. Mas, como sabemos, pouco antes das 15 horas daquele dia, o HMS Conqueror desferiu o seu golpe mortal, encerrando, abrutamente, 44 anos de história, repleta de ações e glórias. Toda essa ação, me fez lembrar o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra, altamente detalhados e realistas, em 40 mapas diferentes, com gráficos incríveis e clima dinâmico. E também está disponível para consoles. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, cruzadores multifuncionais, os letais e sorrateiros submarinos, e até mesmo o porta-aviões. E, todos os meses, novos conteúdos são lançados. Sejam novos navios, nações no jogo, e até mesmo novas classes, para você jogar sozinho, como um lobo solitário, ou em uma divisão com seus amigos, em enormes arenas, de 12 contra 12 jogadores. Apenas neste mês, você pode ir para a batalha com o Popeye, e o marinheiro, ou o Bluto, como seu comandante, com bandeiras, patches, e até uma capa de navio, com o tema Popeye. E a diversão não vai parar em junho. Aproveite também, a extensa e engajada comunidade de fãs, e participe de discussões, nos fóruns e no canal Discord, sintonizando para streams empolgantes, e participando de sorteios. Encontre a sua comunidade, num mundo de navios de guerra. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo, agora mesmo, pelo primeiro link da descrição, e se registre, com o código Popeye, para ganhar, um enorme pacote de brindes, como dobrões, créditos, tempo de conta premium, e ainda vai poder escolher, um navio, depois de 15 batalhas. Clica aqui no link, e se junte aos mais de 44 milhões de jogadores, no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. E agora, voltando ao tema do vídeo, o ataque do HMS Conqueror, foi realizado por meio de torpedos Mark 8, modelo 4, torpedos não guiados, muito antigos, pertencentes a uma linha que começou em 1927. O submarino estava armado com o moderno Mark 24, Tigerfish. No entanto, como tinha sido introduzido, apenas 3 anos antes, havia algumas dúvidas, com relação a sua eficiência. Por isso, o comandante britânico, optou por usar, o bom e velho Mark 8, que naquela época, já tinha dado provas, mais do que reconhecidas, da sua letalidade. Foram disparados, 3 torpedos, com um deles, atingindo de raspão, um dos navios de escolta, com os outros dois, atingindo pontos críticos, do casco do general Belgrano, causando danos irreversíveis. Após a evacuação, o tenente Sgut, ao assumir com calma e prontidão, o comando do seu bote salva-vidas, contribuiu para o resgate seguro, de dezenas de companheiros. E após concluir essa operação, tirou as fotos, que se tornariam históricas. No entanto, pouco tempo depois, as suas fotos, foram vendidas, para o New York Times, por um oficial, da inteligência argentina, que as publicou, em todo o mundo, sem a sua permissão. Sgut, processou, os alegados culpados, e venceu, doando, toda a indenização, a uma sociedade, sem fins lucrativos, dedicada, a dar apoio, às famílias, das vítimas, do Ara, general Belgrano. As fotos do naufrágio, do Ara, general Belgrano, servem como um testemunho, duradouro, das realidades, assustadoras da guerra. Um lembrete, do rosto humano, do conflito, e dos laços complexos, que unem a nossa história. Clica aqui no link, e se junte aos mais, de 44 milhões de jogadores, no melhor e mais envolvente, jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá. Clica aqui no link, e se junte aos mais envolvente, 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 e se junte aos mais envolvente,